Você sabia que a anemia pode ser causada por doenças renais graves? Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, substância que é responsável pela fabricação dos glóbulos vermelhos. Quando os rins estão comprometidos, menos hormônio é produzido e surge anemia. Quando pesquisamos as causas da anemia, os rins devem ser sempre investigados. A insuficiência renal crônica pode causar anemia, que tem tratamento adequado com a reposição do hormônio sintético. Bem, agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Clínica Radiológica de Santos